Música Ora, boas pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo de Minecraft E agora vos pergunto o que é que eu percebo de Minecraft? Absolutamente nada Não percebo nada de Minecraft Ou que não invalida, que eu não possa fazer então um vídeo de Minecraft Vou-vos mostrar talvez então aqui a minha casa de Minecraft Como podem ver aqui assim por trás Esta é a minha casa, o meu espaço E vou fazer aqui um vídeozinho do género de MTV Crips Espero que gostem do vídeo, até já pessoal Ora bem pessoal, estamos então aqui em frente à minha casa Esta é uma pontezita para vocês poderem aceder à minha casa Vindo então do spawn do servidor Servidor esse, para quem não sabe, é o Minecraft PT Um grande servidor de survival Muito fixe, vocês podem até aceder à página do jogo, do servidor E verem em direto o que é que se está a passar no servidor Esta então minha casa tem dois andares bem granditos Estamos em construção ainda Tivemos aqui a fazer o jardinzinho muito bonito Estou a ter a ajuda de um grande amigo meu aqui do jogo Que é o Dean Micos Que tem muito jeito aqui para arquitetura E ele ajudou-nos então a construir esta bela casa Estamos aqui ainda em obra Vamos fazer aqui uma segunda parte para mais um túnel de minas Vou mostrar talvez primeiro a minha mina Temos aqui um lagozinho Vimos para a pesca Para pescar sardinha Temos aqui então a minha mina Tem duas portitas para abrir Fechar a portita E temos então aqui dois lados da mina Pronto Vou vos mostrar então talvez aqui um pouco dos lados da mina Que eu tive que vir aqui minar ontem Acelerar aqui um bocadinho o passo Ora cá está E no final aqui Temos então uma partita Que é para ninguém aceder à nossa mina Esta zona aqui Estou atingida acho eu Esta zona aqui é melhor me pirar Mas esta zona aqui não é minha É Wilderness Ali está as zonas para podermos minar Ora vamos subir então lá para cima E vou mostrar-vos então a segunda zona Isto a subir é um pouco mais difícil Opa É mesmo assim Isto é bem fundo Para terem noção Eu vou mesmo até lá abaixo Até ao limite da senda Aqui do outro lado tive aqui Que fazer um canteirinho para minar Mas descendo então Até lá mesmo abaixo Ops Deixei a porta aberta Mas vou fechá-la E pronto Sei então da minha parte da mina Esta zona aqui Como podem ver é Wilderness Não me pertence Não me pertence Tem ali muita lava a correr Muita água também aqui deste lado Muitos monstros Como podem ver que ele usou mil ao fundo E pronto Vou continuar então A mostrar-vos o resto da casa Oi Isto está difícil subir aqui velhote Tenho que ter um grau melhor Ora Vamos então subir E vou vos mostrar então Talvez um pouco Mais da minha casa Ora Tenho de arranjar meu levador para isto Isto assim não vai dar Ora Chegamos então a topo Tenho de meter aqui mais uma coisita Para onde nós podemos subir Estamos indo em construção Depois vou vos poder mostrar Talvez Como fica aqui no final Ali temos Espera aí Diz-vos muito bonitos Cá está Estamos então na casa Ali facebook Barra cccobi Youtube Barra cccobi Twitter E Twitch Barra cccobi Tudo o sitio onde Me podem encontrar Estamos então na minha casa Bonito Ainda não está mobilada Como podem ver Esta é a parte de baixo Tem uma alcatifa muito bonita Vamos subir então aqui Para o primeiro andar Cá está Uma camita Para nós podermos Passar uma sexta Não posso dormir durante o dia Como ele diz Temos então aqui Mesa de trabalhos Onde podemos fazer Montes de coisas boas Aqui as minhas arcas Quase vazias Esta Tem um pouco mais De artilharia Temos aqui então Um arco Com potência 1 Um encantado Muita janelinha Para sempre poder ver os vizinhos Subir cá para cima Temos então Aqui os fornos Onde podemos fazer Transformar por exemplo Minério Em barras E aqui temos Então A minha varandita Onde posso curtir Esta bela paisagem Como podem aqui Verificar Está um espetáculo Ali arranha-se os espetáculos Estas torres Está brutalíssimo pessoal Bem pessoal Já viram a minha casa Espero que tenham curtido Se quiserem jogar Já sabem Entrem no servidor Minecraft.pt E pronto Como já viram a minha casa Já viram a minha mina Podem bazar Virem-se daqui pessoal Fui Tchau 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 Tchau